Porque agora eu vou chamar a Sara Medeiros, ela que traz detalhes sobre o jacaré dos lagos da orla. A gente fala dos lagos porque ele estava em um e agora já passou para outro, né Sara? Como é que está a movimentação aí? É isso mesmo, Janay. Desculpe, Jéssica. Já são 13 dias nessa batalha em que as equipes da ADEMA tentam capturar aqui o jacaré do Papo Amarelo. Agora já estão contando também com o apoio do Corpo de Bombeiros e também funcionários da Petrobras, ali do Tecarmo. Aqueles funcionários que alimentam ali, porque a gente sabe que ali existe uma lagoa que tem muitos jacarés. Então aqueles funcionários que alimentam, que tratam ali com o jacaré, também foram chamados aqui para também fazer essa ajuda nessa tentativa de capturar o animal. A gente estava acompanhando ele estando lá naquele lago ali do lado do oceanário. Inclusive várias armadilhas foram colocadas ali, a tentativa também com redes para capturá-lo. Hoje pela manhã estavam até tentando secar o lago para diminuir a lâmina d'água. Mas o que é que acontece? O jacarezinho esperto passou agora para esse lago maior, o que vai dificultar ainda mais o trabalho das equipes para capturá-lo. Ele está aqui bem nessa região, Jéssica, aqui bem as margens aqui. Ele foi visto há pouco aqui nessa região, as margens aqui do lago. Ontem, por volta das 11 horas da noite, ele inclusive quase foi capturado. Tem até imagens dele sendo quase capturado, mas infelizmente ele foi mais rápido, né? E essa saga continua. A gente está aqui com o Gilvan Dias, que é o presidente da ADEMA, que vai dar mais detalhes dessas novas estratégias que vocês estão utilizando para capturar o jacaré. Isso, a gente está na somação de esforços, né? Nós temos hoje a participação do Corpo de Bombeiro, mais especificamente do destacamento de mergulho, e também do pessoal da Petrobras, que está nos ajudando tanto no bombeamento, que é a drenagem que nós estávamos fazendo inicialmente, o nosso plano originário era fazer essa drenagem do lago menor para esse lago, para que nós pudéssemos ter uma lâmina d'água mais favorável para o resgate, tendo em vista que há uma profundidade na lâmina d'água lá do primeiro lago. Mas, infelizmente, arisco como ele é, ele acabou passando para esse lago, que dificulta por demais toda e qualquer ação, por conta da grandeza desse lago, e toda a expertise dele em poder estar nesse convívio, que é um convívio natural dele. Inclusive, vocês isolaram toda aquela área ali daquele lago menor, né? Afixaram placas alertando as pessoas sobre a existência de um animal silvestre ali naquele local, para evitar que as pessoas se aproximem, para evitar esses acidentes. E agora aqui é uma dimensão muito maior, né? Como é que vai ficar para poder alertar as pessoas que realmente não se aproximem daqui? É, a gente vai manter exatamente as informações, inclusive usando um meio de comunicação, né? E também colocarmos placas em todo o entorno, para que as pessoas não se aproximem, não manipulem, não façam nenhum ato de heroísmo em tentativa de resgatar esse animal, uma vez que qualquer pessoa possa estar diante dele, entre em contato com o órgão ambiental, com as autoridades competentes, para que elas possam estar fazendo o manejo e a captura desse animal. Embora seja um animal filhote, mas é um animal ainda assim, que é silvestre, e que oferece risco às pessoas. Sim, sim, é um animal juvenil, né? E que ele, na sua característica, é um animal muito agressivo, né? Então, a gente sempre se preocupa com ele, porque não dá para conviver com um animal silvestre como se fosse um animal domesticável. Então, a gente se preocupa. Aqui, nós sabemos que é um local onde as pessoas usam para caminhada, para matutina, noturna, e a gente se preocupa com tudo isso. E a gente pede à população que tenha todo o cuidado daquilo que as equipes técnicas estão fornecendo para a segurança de todos. Além do corpo de bombeiros, hoje também vocês estão aí com a somação de esforço, de funcionários da Petrobras, ali da área do Tecarmo, porque eles já têm uma experiência no manejo com esse tipo de animal, né? Isso, tendo em vista que o Tecarmo é uma área de preservação, e lá tem inúmeros de jacarés, e essas equipes são equipes que alimentam ele, que fazem o manejo deles de um lado para o outro com muita facilidade, e eles também estão aqui colaborando com isso, jogando isca, para ver a iniciativa de que esse animal possa ser induzido por essa ação e ser resgatado por eles, por eles que têm muita expertise também. É um trabalho de paciência, né, Gil? É um trabalho de muita paciência, né? Qualquer pessoa que olhar as dimensões de um lago como esse e para resgatar um animal como um jacaré sabe da dificuldade. O que importa é que o órgão precisa estar muito atento, dando as informações necessárias e fazendo o seu dever institucional, que é a garantia tanto do animal como também das pessoas. Gil, muito obrigada pelas informações, pela entrevista. Esse trabalho a gente sabe que continua. Eu vou tentar até conversar agora também aqui com o Corpo de Bombeiros, que está aqui, o Tenente, Tenente que está desde cedo também aqui. Vire aqui para a gente, Tenente, por favor. Desde cedo que vocês estão aí nessa somação de esforços. É um trabalho difícil, né? É um trabalho complicado, que requer paciência, porque nós estamos trabalhando com um animal irracional, né? Outra, o animal está no habitat natural dele, que é a água. E assim, a maior dificuldade hoje é justamente que ele veio para um local onde tem mais água e mais profundidade, entendeu? Então é complicado, nós chegamos a ver ele aqui hoje, só que assim, tem que ter todo o planejamento estratégico. Não é só ver, é montar um planejamento para que capture esse animal. E assim, o cuidado maior é com os turistas, é com os banhistas, é com os curiosos que passam aqui, para que não estejam entrando no lago, né? Porque corre o risco também de acontecer algum acidente. nem só atacado pelo animal, mas também pode correr o risco de afogamento. Então, o cuidado maior dos órgãos é esse. A preocupação maior é justamente essa, que os curiosos também não entrem para não causar um outro tipo de acidente. Até porque é um animal que ele tem um instinto de defesa muito aguçado, né? Então, por isso que torna a presença dele aqui ainda mais perigosa para as pessoas que frequentam aqui. Isso, e principalmente agora, né? Porque como você falou, são 13 dias que ele está nesse lugar e assim, a cada dia ele fica mais estressado, né? Está entendendo? É um estresse do dia a dia, de dia, à noite. Então assim, não tem horário, estão o tempo todo querendo capturar o animal. E o nosso maior objetivo aqui é se somar aos órgãos para tentar ajudar e solucionar esse problema. O senhor tem pensado como estratégia para capturar o animal? A primeira estratégia é encurralar ele. Encontrar ele no local que a gente possa encurralar. E usar algum tipo de material que eles têm aí. A própria rede com calões para colocar a rede na água e levantar e tentar cercar o animal para que o mesmo fique enganchado na rede e a gente faça a captura. Está nesse aguardo que isso aconteça. Obrigada, Tenente Sinério. Eu vou só fazer mais uma pergunta aqui, Jéssica, o Gilvan, aproveitar que ele está aqui. Porque o Tenente Sinério, ele lembrou bem, né? Porque todo esse trabalho também acaba estressando o animal, né? O que pode deixá-lo ainda mais agressivo? Isso, né? Ele desde os últimos dias, na verdade, desde a última sexta-feira que as equipes estão tentando capitular ou resgatá-lo. Então, isso traz um estresse para um animal e que não é um convívio normal para ele. Esse estresse faz com que ele possa ficar mais agressivo, por isso a gente se preocupa. Pois é, Jéssica. Então, todo cuidado é pouco. É bom para quem está assistindo porque a gente está percebendo que a presença do jacaré aqui virou até atração turística, né? Muita gente tem vindo aqui à orla, né? Para justamente ver o animal, ver esse trabalho aqui do corpo de bombeiros, da adema. Mas é algo que pode, sim, trazer risco para a população. Porque é um animal que tem um alto instinto de defesa. E como foi dito aqui pelos profissionais, é um animal que já está há 13 dias aí. Nessa tentativa de captura, provavelmente é um animal que já está estressado. Jéssica. Pois é, Sarah. Justamente sobre isso que a gente estava falando logo cedo. Porque eu estive também aí nessa região cedinho para acompanhar a chegada da equipe da Petrobras, que fez uma drenagem de um lago para o outro. No início não deu muito certo porque depois descobriu que o jacaré já tinha mudado de lago. E aí a gente chama a atenção para o cuidado da população. Lá tem uma placa, tem várias placas, na verdade, na região dos lagos, informando que ali é um local de perigo por conta do animal silvestre que está na região. Imagina, ele saiu de um lago pequeno e foi para um lago maior. A gente não sabe em que momento que ele foi, a hora que ele foi. E poderia ter até pessoas ali curiosas, né? Como a Sarah falou, já virou até atração turística. Porque virou mesmo. Muita gente vai lá, vê a movimentação, quer ver o jacaré. Tem gente que nunca viu um jacaré na vida. Aí imagina, vê essa oportunidade e acha que é beleza, é legal. Tudo bem você ter a curiosidade, porque a gente também tem, né, Sarah? Agora, mas aí vale o cuidado, fica um pouco distante. Tá vendo a placa? Tem uma fita de isolamento lá, respeita a fita de isolamento, respeita a placa e fica mais distante para poder conferir esse animal. Um animal muito bonito, tem pouco mais de um metro o comprimento dele. É um jacaré juvenil, um bebê que ainda está crescendo, né? Mas que ainda assim é perigoso e está tentando fugir aí dessa captura. E a gente, é claro, vai acompanhar aqui e dar todos os detalhes para você de casa.